Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecie o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do mundo de gelo e fogo no Apoia-se. Além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Após a rendição incondicional de Vila Velha aos exércitos de Aegon, o Conquistador, e sua coroação e unção pelo Alto Septão no sépto estrelado da cidade, o epicentro da fé no continente, uma nova era se iniciou em Westeros. Nunca antes, em toda sua história, tamanha parte do continente havia sido comandada e dominada por um único monarca, dotado de imensos poderes e autoridade absoluta sobre seus súditos. O reino de Westeros se iniciava assim de maneira formal, cerca de dois anos após o desembarque das Forças Targaryen no Reino da Tempestade. A essa altura, apenas o Principado de Dorne, a pequena e insubmissa porção mais austral do continente, ainda permanecia desafiador à autoridade de Aegon, com todo o restante do território, desde as Montanhas Vermelhas ao sul até a Grande Muralha do Norte, já tendo sido submetido à sua autoridade real. Por isso, o Conquistador se sentia confiante em sua nova posição como rei, e desejava criar para si próprio e para as futuras gerações de descendentes um grande e poderoso símbolo de majestade e supremacia, algo que servisse como um constante lembrete a todos os seus subordinados do poder e da legitimidade da Casa Targaryen para governar sobre todos eles, e que ao mesmo tempo ajudasse a prevenir e a desencorajar qualquer tipo de centelha subversiva. Dessa forma, de acordo com as velhas canções cantadas até os dias atuais nos reinos, Aegon reuniu as lâminas capturadas de mil de seus inimigos derrotados e, com uma ordem, lançou sobre elas uma grande lufada das chamas negras de seu dragão Balerion, o Terror Negro. O fogo da criatura derreteu e deformou o aço dos algozes do Conquistador, e a partir dessa massa disforme de metal retorcido, surgiu uma cadeira como nunca se vira antes, enegrecida, alta, imensa, ameaçadora e potencialmente perigosa, e a ela foi simplesmente dado o nome de O Trono de Ferro, o símbolo máximo do triunfo dos Targaryens sobre os outrora independentes reinos do poente. De acordo com fontes menos fantasiosas, no entanto, sabe-se que, na realidade, O Trono de Ferro não surgiu da mera vontade do Conquistador, mas sim do diligente trabalho de diversos armeiros, de acordo com a ordem real. E embora as canções nos digam que mil lâminas foram usadas em sua confecção, o verdadeiro número de espadas necessárias para forjá-lo é incerto. A princípio, o Trono de Ferro foi mantido em algum local no interior do humilde e despretencioso Forte de Egon, uma construção provisória de madeira em torno da qual surgiu uma nova capital para um novo reino, Porto Real. Mas no ano 35 após a conquista, o próprio Conquistador se decidiu por colocar o pequeno Forte abaixo, desejando construir em seu lugar um castelo mais grandioso, poderoso e digno de sua dinastia. De modo que o Trono foi transferido para a nova Fortaleza Vermelha quando esta se tornou suficientemente pronta para recebê-lo, no coração do opulento Salão do Trono. O assento do Trono se localiza bastante acima do chão de tal salão, de modo que acessá-lo requer subir uma índime e perigosa escadaria de ferro, desde sua base até o topo. A mesa reservada ao pequeno Conselho Real normalmente é posicionada na base do Trono, em dias de audiência ou julgamento, e todas as outras pessoas presentes no salão diante do Trono são obrigadas a se manterem de pé ou sobre os joelhos, em sinal de deferência à autoridade real. O Trono de Ferro em si é, indiscutivelmente, uma espécie singular de Trono Real, para além de qualquer dúvida. Aegon acreditava que nenhum rei jamais deveria se sentar confortavelmente sobre seu Trono, para que se mantivesse sempre alerta e pronta a responder a qualquer tentativa de agressão ou usurpação de seu lugar. Sendo assim, o Trono de Ferro, longe de ser um assento confortável para o Monarca dos Reinos, é na realidade bastante hostil. As diversas pontas e lâminas que se projetam do Trono em todas as direções apresentam uma considerável ameaça de ferimentos diversos a aqueles que ousam se sentar aqui, e alguns dos reis de Westeros do passado descobriram isso da pior forma possível. Como Aerys II, o último dos Reis Dragão, que se feria tão frequentemente nas farpas e gumos do Trono que passou a ser apelidado na corte como o Rei Crusta, tamanha a quantidade de ferimentos parcialmente cicatrizados em seu corpo. Isso talvez até mesmo tenha contribuído indiretamente para o pavor que sua graça desenvolveu com relação a todos os tipos de lâminas em seus últimos anos de reinado, o que o motivou a banir de sua presença todos os tipos de armas que não fossem as espadas carregadas por sua própria guarda real. O Rei Viserys I e a Rainha Rhaenyra também ficaram conhecidos por terem se ferido nas perigosas e pontiagudas lâminas projetadas pelo Trono em diferentes ocasiões. Mas ainda pior do que todos esses casos é o que supostamente teria acontecido ao Rei Maegor I ao final de seu reinado, nos idos do ano 48 após a conquista, após pouco mais de seis anos de um brutal e cruel governo. O povo dizia que a mão de ferro de Maegor havia pesado tanto sobre seus súditos que ele havia perdido completamente sua legitimidade como rei, para não falar dos anos passados em luta contra os guerreiros santos da fé militante, e que por conta disso, o próprio Trono de Ferro havia dado cabo da vida de Maegor, empalando-o e cortando-o até que morresse sobre o assento, para livrar o povo dos Sete Reinos de tal déspota. Tal história parece ser bastante improvável ao ouvinte mais bem educado, mas é fato que foi sobre o Trono de Ferro que o cadáver de Maegor foi encontrado, com os pulsos abertos ainda vertendo sangue e com uma das lâminas do trono espetada através da parte de trás de seu pescoço, dando cabo de sua vida. Acredita-se, portanto, que algum dos muitos descontentes com as medidas de Maegor tenha se esgueirado para dentro da sala do trono quando o rei se encontrava sozinho e vulnerável, matado o monarca e plantado seu corpo sobre o trono, para estimular as dúvidas supersticiosas a respeito da ação do próprio trono no feito. Mas o fato é que até os dias de hoje não se sabe ao certo de que maneira Maegor morreu. O Trono de Ferro, para além de ser um símbolo de domínio dos Targaryens sobre o reino, sempre foi visto também como o símbolo máximo da legitimidade de um monarca, e por isso, em todas as instâncias de guerras civis no continente, acreditava-se que controlar o trono de ferro era o equivalente a deter a legitimidade para governar. Foi assim, por exemplo, durante a Dança dos Dragões, quando as forças negras e verdes lutaram com afinco para controlar a capital, a fortaleza e, por consequência, o trono. E o eventual vencedor do conflito, Aegon II, do lado verde, foi quem foi capaz de conservar o trono durante mais tempo, ainda que tenha sido envenenado pouco depois da morte da rainha Rhaenyra. Alguns dos outros reis Targaryen passaram pouco do seu tempo sobre o trono, concentrados em outros assuntos, como o jovem rei Daeron I, cuja conquista de Dorne foi sua principal missão de vida, e, eventualmente, provocou sua morte. Ainda que o trono fosse considerado o principal símbolo da autoridade real em Westeros, outro dos grandes símbolos da coroa, a espada Blackfyre, que foi conferida por Aegon IV a seu bastardo legitimado Daemon Blackfyre, e estimulou a primeira das rebeliões contra os Targaryen, já que Daemon desejava tomar para si o outro grande símbolo da monarquia para legitimar de vez sua pretensão. Após o assassinato de Aerys II, na base do trono, por S. Jaime Lannister, durante o saque a bordo real, no final da rebelião de Robert, o trono de ferro foi ocupado pela primeira vez em quase 300 anos por um membro de uma nova casa real, e de lá até o início dos eventos das crônicas, coube ao rei Robert Baratheon ocupar o antigo assento do Conquistador. O trono de ferro exerce tamanho poder sobre o imaginário e sobre a cultura dos homens dos Sete Reinos de Westeros, que seu próprio nome se confunde com o papel da monarquia em suas atribuições normais, de modo que não é nada incomum ouvir o governo dos reinos ser endereçado tão somente como o trono de ferro, como se fosse uma entidade singular dotada de própria vontade. Devido a esse poderoso caráter simbólico, a princípio, a única pessoa nos Sete Reinos autorizada a se sentar sobre o trono de ferro é o próprio rei, mas em casos de ausência, indisposição ou impossibilidade do monarca, sua mão do rei, apontado como seu substituto temporário e como aquele que porta a própria voz do soberano, está autorizado a se sentar no trono em momentos nos quais vai exercer a justiça real ou participar de audiências e petições, em nome do monarca. Um regente, por outro lado, que governe os reinos em períodos de minoridade ou extrema vulnerabilidade do monarca, não possui a mesma prerrogativa e não poderá se sentar no trono em qualquer hipótese. Em resumo, o trono de ferro serve um poderoso propósito como uma grande e intimidadora massa de metal retorcida e prensada contra si mesmo, um símbolo de vitória e supremacia sobre toda a força militar que foi lançada contra a irresistível força do exército conquistador de Aegon e, ao mesmo tempo, o expoente maior da autoridade que decorre do título de rei dos Andalos, dos Roinares e dos Primeiros Homens, senhor dos Sete Reinos de Westeros e protetor do território. Uma posição e uma coroa tão fortes, resistentes e perigosas quanto o trono de ferro em si. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti